Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do Brasil. Para isso, inventamos o CQTest. CQTest 2009, vocês já sabem, com novas regras, agora a gente tem de tudo pouco. E tudo é muito quando é falcão ao nosso lado, né? Um homem de 1,90m, de pura... sensualidade. Sabe o que é catilogência? Vou saber agora o que é catilogência. É a mistura perfeita de categoria com inteligência. Agora eu sei que o seu inglês é uma maravilha, assim, né? Eu queria saber se você estudou inglês com o Danilo Gentili aí do CQC, não? Não, o meu inglês é inglês nativo, né? Do interior do Ceará. Você sabe que no Ceará, o cara fala inglês sem nem saber o que fala. Então diz assim, ó... John Chuhay, pra onde você vai? John Chuhay, John Chuhay, John Chuhay, onde você mora? Entendeu? Eu não sei se você, telespectador, sabe, mas o falcão é arquiteto de formação, é isso? É verdade, eu fiz arquitetura, dei um tempo, vou primeiro fazer minha carreira artística, musical e etc. E também dá tempo pra Oscar Niemeyer desenvolver o trabalho dele, depois eu entro na área. Maravilha. Acho que tem início agora o CQS. Vamos lá, preparado? Preparado. Pergunta número 1. Escolha aí, Falcão. Legal. Esse tema é geografia. Que estado brasileiro é designado pela sigla R.O.? R.O. E lembrei de Ângela R.O. R.O. Ela nasceu duas vezes lá, né? Foi, duas vezes lá em Rondônia, né? Nasceu em Rondônia, capital Porto Velho, assim, entre o Acre e o Amazonas. Roraima, mano, é Roraima, fala Roraima. Roraima, meu Deus. Sim. A resposta do falcão está exata. Yeah. Vamos à pergunta número 2. Escolhe aqui um tema. Agora vou ver esse lado de baixo. Tá bom. Túnel do tempo. Muito bem. Qual era o nome do chefe das Panteras? Panteras foi longe, hein, bicho? Pantera? Não era aquele tal de Charlie. Era o Charlie. Charlie. Eu devia dar como errada, mas eu vou considerar que está certa. Está certa a resposta. Era uma questão só de abrasileirar ou de estrangeirar, né? Pergunta número 3. Escolha uma aqui, ó. O quê? Eu tenho. Muito bem. Isso é bom de dedada, né? É para mim e eu também do dedo. É. Nossa, essa é a palavra, não faz assim. Vamos lá. Esse assunto é política. Qual é o nome do atual governador do estado do Rio de Janeiro? É o mesmo nome do pai dele. Sérgio Cabral. Sério? Sérgio Cabral que era o pai e aí o filho também é Sérgio Cabral. A resposta do falcão está exata. Tudo bem? Agora a pergunta número 4. Preparado? Preparadíssimo. Vai. Maravilha. Vamos lá. Um, dois, um. Escolha aí. Pode passar um dedo. Quem sentar? Tem certeza? Esportes. Vamos lá. Qual a nacionalidade do corredor Poltergat? Cinco vezes vencedor da São Silvestre. Por incrível que pareça, essa eu vou pedir a ajuda dos amigos. Telefonema, amigo. Cadê o telefone? Vamos entender. Essa é a hora do telefonema, amigo. O tempo para, a partir do momento que o cara atender lá, vai continuar rolando. Quem que você vai ligar agora? Vou ligar para um dos caras mais conhecedores do assunto, do tema, não só desse tema, mas da categoria da atualidade e tudo, que é o meu amigo Maguila. Mas será que o Maguila vai saber? Ah, sim. É esporte, é a hora dele, né? Não é possível, Maguila. Não é possível, Maguila. Vamos lá. Disque Pizza. Cada número que tem aqui. Está chamando, está chamando, está chamando. Olha, Maguila, o que tem aí? Alô? Maguila? Maguila, meu amigo, tudo bem? É Falcão, rapaz? Tudo bem, eu falo, rapaz. Tudo beleza aí? Está preparado? Estou prestando a sua ajuda aqui, a da sua área de esporte, entendeu? Qual a nacionalidade do corredor? Quem é esse cava que corre? Um atrás do outro. Poltergar, cinco vezes campeão da São Silvestre. Onde foi que ele nasceu? Ele nasceu lá na... Ontem lá na foi na... Na África. Na África. Nasceu na África, depois do Crato, né? Descendo do Crato, entre o Crato e o Vazer, né? Por ali. Pronto, Maguila. É isso mesmo. Ai, a resposta do Falcão e do Maguila está errada, né, moço? Maguila, foi o Maguila, meu filho. Ai, onde que ele nasceu mesmo, o Poltergar, que tem nome de Poltergeist? No Quênia, mano. Foi no Quênia. Foi no Quênia, mas ele não deixa de ser na África, né? Você podia considerar a meia questão acertada pelo Maguila. Vamos à pergunta número 5. Boa. Essa aqui é legal. Arte? Arte. Ah, maravilha. É o que a gente faz, né, arte? Vamos à pergunta. Qual o estilo arquitetônico predomina nas catedrais do final da Idade Média? Fala, me desceu de arquitetura, né? E aí, se eu não souber, tô lascado, ó. Rapaz, vou chutar aí um gótico, né? Será que é o gótico? Gótico? É o gótico, será? Rococó. Rococó? Rococó. Rapaz, eu tô... Se bem que o rococó é uma desinência do gótico. Vamos aqui explicar aqui as coisas. Se o rococó, né, ele teve uma literação. Uma vez, teve o maneirismo, né, que veio depois e tal. Mas, você acha que é o rococó? Não, eu tô sugerindo aqui. Eu acho que é o rococó, mas você quer dar gótico mesmo? É, vamos no gótico. Eu não sei direito não, mas vamos no gótico. Muito bem, a resposta do Falcão está exata. Muito bem. É um homem culto, intelectual. E o resultado do CQTeste do Falcão é 177 pontos. Aê, parabéns, foi bem, cara. Que beleza. Mais uma vez, o Brasil se queda diante da minha catilogênese, tá vendo aí? Maravilha. Pra comemorar, canta pra mim um pedacinho de Alô Vilton Night. Canta agora, velho. Essa é sim a declaração de amor. I love você e sei que você também love mim. E quero receber o que você prometeu only para eu. I love you tonight. Tonight, tonight. I love you tonight. Tonight, tonight. I love you tonight. I love you too much. E o que se declarar no CQTeste é... Em primeiro lugar, o jogador de vó de bom de CQTeste, Ronaldo. 250 mil pontos. Em segundo lugar, Falcão. Todo a garra do homem prega. 177 pontos. Em último lugar, as lindas gêmeas. Menos 58 pontos. Olha... Segundo lugar, o Falcão. Segundo lugar. Segundo lugar também. Se ele não erra ali o Kennedy com o Maguila ali, bicho, ia chegar no Ronaldo. O Maguila... Ele escolheu o cara bom também para ligar. O cara... Ele... O... Ele surpreendeu a inteligência do Falcão. Falcão é arquiteto, você sabe disso ou não? Será que ele já projetou alguma coisa? Projetou. Provavelmente a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Perfeito. Um lugar breve. Olha isso, São...